O que é o professor Boca? Incentivo aí, ó, o projeto social, esses meninos todos aqui fazem parte de um projeto social lá do meu professor Daigo Rodrigues, é o projeto social, centro social urbano Alto Santa Terezinha, né, aí tivemos o incentivo lá da prefeitura do Recife, né. É legal, como é que era o nome do prefeito lá, tu lembra? Lá o prefeito é João da Costa e o incentivo do candidato, a vereador lá, o Eduardo Granja, que foi diretor de esportes lá do Geraldão, deu o incentivo para o pessoal viajar aqui. Lá o prefeito... João da Costa. Prefeito João da Costa e vereador... Candidato a vereador, Eduardo Granja. Ah, candidato a vereador, prefeito Costa e o Eduardo Granja, candidato a vereador. Obrigado aí por estar apoiando o jiu-jitsu. Apoiou, a gente fala bem. Não apoiou, aí já viu, não tem como falar, né. É verdade. Falando aqui, ó, trouxemos e representamos bem vários campeões. Tem uma galera ainda para competir amanhã, hoje e amanhã. Você é só a molecada hoje, então é para ver que o incentivo que eles dão para a gente tem um retorno, né. Vale muito a pena, todo mundo aí. Como é o seu nome? Jackson. Você entrou no projeto quando? Você está amarelinha, já está antigo, né. Está quanto tempo no projeto? Dois anos. Dois anos? Está gostando, né? Estou. Federa de? Ouro. Você estuda em qual colégio? Pedro Augusto. É público ou é particular? Público. Público? A diretora sabe que você luta? Sabe. É? Eles apoiam você lá? Apoia. Parabéns aí, e você? Breno. Como é o seu nome? Breno. Breno, você é de qual escola? Monselviana. É público também? Beleza, o pessoal lá sabe que você luta? Sabe. É? E você? Tem uma menina aqui, gente, ó. Vem cá. Bonitinha, representando o estado de Pernambuco. Como é o seu nome? Claudiane. Você está estudando também em qual colégio? Investe. Quantos anos você tem? Você é novinha, né? É, eu tenho 17. 17? Ah, já está. Você está em que série? Terceiro. Terceiro ano? Já está indo para o vestibular, né? E o pessoal lá te apoia, sabe que você luta, que menina fica com medo de quebrar a orelha, mas a tua orelha não está bonitinha. É, apoiam. Você está há quanto tempo no jiu-jitsu? Um ano e meio. Um ano e meio? Está gostando. Muito. A história é de prata, né? Bateu de frente com o que aqui? Você lembra o nome? Isabela. É? Próximo ano, né? Tem tarde, né? Falou, então. Você aí, mano? É, meu nome é Mano Assés, estudo Código Público também. É, qual colégio? É, Agua Encantada, no bairro do Imbura. É? O pessoal lá te apoia? É, eu quero saber nesse fim de semana, mas eu vou procurar um apoio aí. Uma medalha de bronze, né, cara? É. E aí, você aí? Medalha de ouro, cara. Flamenguista, não? Que time é esse aí? Esporte. Hã? Esporte. É o esporte lá do Pernambuco? É. Ah, mas igual o Flamengo. Eu não sou flamenguista, não, mas tudo bem. Mostra aí o esporte. Tu é fã lá do time, né? Sou. Tá vendo? O pessoal do jiu-jitsu apoia o futebol. A galera do futebol deve apoiar o jiu-jitsu também, né? É verdade. Né? Você, qual colégio? Colégio do Saber. É. Particular. Beleza. E você, mano? Medalha de ouro também? Você torce pelo esporte também? Não. Não? Qual o seu time lá? Pelo Santa Cruz. E você, faixa mais alta há quanto tempo? Ah, treino há uns dois anos. Dois anos também? Beleza. Você também, mais uma medalha de ouro, cara. Como é o teu nome? Lucas. Você é qual colégio lá? Paulo VI. É? Você já tinha vindo lutar aqui ou é a primeira vez? Primeira vez. Gostou do Ceará? Gostei. Já foi lá na praia dar uma olhada? Não. Apesar que Pernambuco também tem as praias boas, né? É. E aí, cara, você? Como é o teu nome? É o Gabriel Silva. Você é de qual colégio lá? É do Investor. Hã? Do Investor. Ah, sim. E tá gostando aqui? Medalha de prata, você já... É, muito bom. Bacana, gostei. Gostou do Best Fighter? É. E a estrutura aqui dos tatames, tu achou? Legal, tudo legal. Placado digital, né? É, tudo legal. Beleza, então. Você aí, mano? Fala aí. João Marco. Qual escola lá? É, São Luís. É. É particular ou no público? Particular. Particular? O pessoal lá te dá uma bolsa, nada não? O quê? É, não. Não? Tem que pedir uma bolsa lá. Como é o nome da diretora lá, cara? É, irmão Arthur. Hã? Irmão Arthur. Irmão Arthur? É colégio católico? Irmão Arthur, arrumou uma bolsa aqui, ó. O cara tá divulgando a escola aqui no Ceará. Como é que é o nome da colégio lá? É, Marista São Luís. É isso aí. Pedir lá que a escola católica tem um dinheirinho, né? Pode ajudar. Como que é? Deixa eu passar no meio da galera aqui, Daniela. Fala como é teu nome, mano. João Lucas. João Lucas. Você é de qual escola lá? É, Rotary. É? Rotary do Alto Pascual. É particular? É, é particular. É? Também não tem bolsa lá, não? Aproveita pra pedir aí. Fala como é que é o nome do dono lá. É. Tu não sabe, não, dona? Não tem problema não. Como é que é o nome da escola mesmo? Escola Rotary do Alto Pascual. Escola Rotary do Alto Pascual. Escola Rotary do Alto Pascual. Ah, do Rotary. E do Alto Pascual? Ah, do Rotary Clube? Ah, tá. Então, pô, o pessoal rotariano aí pode ajudar, né? Vou dar uma bolsa de estudo lá. Medalha de Pratano de Best Fighter. Você já falei? Não. Qual é o nome? Johnny. E aí, Johnny? Gostou do campeonato? Gostei, foi bom. Você de qual escola lá? Horizonte. É? Particular? Particular. Particular também? Pedir uma bolsa lá também, né, cara? Depois. É? Falou então. Todo mundo na escola, tá vendo? Perguntei a escola de todo mundo. Deixa eu voltar aqui o professor aqui. Todo mundo na escola, né, professor? Isso que é bom do jiu-jitsu, né? É, isso é a verdade lá. O projeto preza muito por isso, né? O menino, pra estar treinando no projeto, tem que estar matriculado na escola, tirando boas notas. E você não faz distinção pública, particular, você tá ajudando. Chegou lá, quer aprender a lutar. Isso aí. Tem que... A obrigação é estar estudando. Independente de ser colégio público ou particular, quer aprender a lutar, a gente lá tá disponível. Eu e o meu professor, Daígo Rodrigues. Estamos com esse trabalho aí já há oito anos, já, levando à frente. Então, é satisfatório trazer essas crianças quando se tem apoio e ver o resultado que nós temos, né? A cidade fica onde? Ah, você é Recife, é na capital. E lá o Estado, ele ajuda alguma coisa? O governo do Estado? Ajuda, ajuda. Às vezes dá uma contraparte, não sempre não, mas às vezes dá uma contraparte, entendeu? E tem, dá uns incentivos. Precisa dinheiro, né? Precisa de ônibus, né? Isso não custa muito. E precisa de ajudar a inscrição. E o pessoal que é da escola pública, a Secretaria de Educação, geralmente, no Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação, sempre tem uma verbinha pra ajudar as crianças que estão no esporte, que fazem parte da rede pública, né? Estadual. Tenho certeza que em Pernambuco não deve ser diferente. Pedir, então, às diretoras aí, cada escola tem sua verba, pelo menos no Rio de Janeiro é assim, que a diretora pode dispor pra ajudar. Algumas ajudam, mandam atletas pra, pagam inscrição e tudo mais. Se existisse lá em Pernambuco, eu acredito que exista, a Secretaria de Educação também pode ajudar. Porque faz parte, primeiro que é uma formação de mão de obra. Pra as forças de segurança, as crianças saindo da rede pública, tem alguma coisa pra fazer, estão no esporte. Isso são exemplos do bem, né, professor? Como é que eu... Você não lembra o Secretário de Educação do teu Estado, não, né? Não, lembro, não. É muito longe. Então, mas, Secretário de Educação de Pernambuco, como é que é o meu governo do lado? Eduardo Campos. Eduardo? Campos. Governador Eduardo Campos, fazer o pedido aí, através do senhor, pra Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte também, e a Secretaria de Ação Social, não sei como é que é o nome lá no seu Estado. Essas três secretarias... E a Secretaria de Segurança Pública, essas quatro secretarias podem ajudar. Segurança Pública é que vocês são formadores de mão de obra e forças de segurança. Pode ajudar como? São exemplos do bem... É... Sei lá, segurança lá, levar o policial pra dar uma palestra sobre drogas. Mas todo o Estado tem seu projeto, eu não sei lá. Secretaria de Educação, os alunos da rede pública podem ajudar uma verbinha que eu sei que tem, pra viagem, mandar um professor lá responsável, ajudar. A Secretaria de Esporte, principalmente, escrever nos programas sociais, é... Bolsa Atleta, Federal, porque, às vezes, o professor não domina bem, é complicado. Eu já entrevistei o pessoal do Ministério de Esporte, Existe uma burocracia, que tem que ser seguida, de prestação de conta, de pedido. Então pode fornecer um funcionário pra isso, não custa dinheiro. Já estão ganhando, já tem um funcionário, é só de procurar. É, até você podia ir lá procurar, né, a Secretaria, levar o vídeo lá e ver. Tem muita coisa pra ajudar, gente. Né, e a Secretaria de Esporte tá aí com verba, pra poder ajudar o pessoal a viajar e pagar a inscrição. Isso aí já ajudaria vocês, né? Justamente, isso seria interessante, tem um retorno muito bom pros meninos, né. Bolsa Família, será que tem alguém lá que precisa? É, precisa, né, sempre tem alguém que precisa. Secretaria de Ação Social, eu acho que é que cuida disso. Bolsa Família, praticamente, isso não custa nada, isso já tem lá no governo, gente. É só procurar os professores que têm projeto e ajudar, né. Nós estamos no ano de eleição aí, né, todo mundo aí vota, todo mundo tem família que vota. Isso, é verdade, é um incentivo, seria interessante fazer isso em contraparte à família dos meninos que voltam, né. Então ajuda... Não, os meninos vão pagar, já estão pagando, já estão pagando com as medalhas. O que é que, ó, o atleta recebe apoio do governo, ele paga como? Com medalha. E já tá aqui, ó, já tá pago adiantado. Justamente, tá pago adiantado aí. Você tá fazendo um grande trabalho lá, viu, ajudar as crianças, parabéns, que depender da gente pra divulgar, pode contar com a gente lá, entra no site, manda informação, vamos acompanhar essa garotada aí, todo mundo bem. Agradecer aí ao X-Combat pela força aí, por estar divulgando o projeto social da gente, eu e o meu professor Daigo Rodrigues, junto com os outros faixas pretas e marrons, aí trabalhando nessa força pra tirar essas crianças da rua, né, incentivar o esporte, estudo e ser um cidadão de bem, que é o mais importante. E pedir também ao general comandante, eu não sei qual o comando que é daqui, pra, por favor, o exército tem, eu fui militar durante, já fui militar, o exército tem alojamento, hoje é pouco utilizado, essas crianças tem que viajar, não custava nada, o exército, como é uma força federal, não nos hotéis de trânsito que usam, mas até nas unidades, nas unidades operacionais do exército, nos quartéis, fornecer alojamento, final de semana, geralmente viaja, criançada de projeto, não custa nada dar um café da manhã, dar um almoço, dar uma janta, nós temos isso lá, então pedir o comando, outra vez o governador, não sei, o secretário, pedir, quando os representantes do estado viajarem, arrumar uma hospedagem lá, não é todo estado que tem, ginásio que tem, como em São Paulo, que graças a Deus tem muito dinheiro, lá tem o ginásio, tem alojamento, com tudo, aqui eu não sei, a secretaria de esporte até apoiou com algum alojamento aqui, mas não é todo estado que tem, mas as unidades do exército tem, da marinha tem, a aeronáutica tem, isso é coisa que não custa dinheiro, gente, dar um café da manhã para 50, 60 crianças, não é nada, isso aí, o general deixa de dar uma festa, dá para fazer café da manhã para todo mundo o ano inteiro, então para fazer o apelo aí, ao pessoal do exército aí, general comandante, eu não sei o nome, mas vou procurar saber, para deixar isso aberto, e não cobrar, pelo amor de Deus, tem unidade militar, que o pessoal está pedindo alojamento para o esporte, aí o coronel comandante quer cobrar diário, igual hotel, gente, peraí, eu estou pagando imposto de renda, para quê? Para que que está indo orçamento? Para onde que está indo orçamento das forças armadas? Aquilo ali não é hotel não, gente, é para usar para o esporte, para crianças, de projetos, aí eu acho que certo dá, agora ficar alugando igual hotel, pelo amor de Deus, isso aí já tem hotelaria, isso aí é coisa do particular, é quem vai montar pousada, então por favor, não vou fazer isso não, né, isso eu acho absurdo, não estou fazendo denúncia aqui não, não, mas existe isso, tá, vamos apurar aí que vocês vão saber o que eu estou falando, tá bom professor, obrigado aí, tá ok, muito obrigado aí, boa, parabéns pelo seu trabalhado, que a gente puder ajudar e perturbar as autoridades, nós vamos fazer aí a nossa parte, jornalista se fosse só para falar bem dos outros, ninguém era denunciado, não teria CPI de Cachoeira, não teria nada, falou gente, obrigado aí, parabéns, hein, Paulo Jesus, aqui no The Best Fighters, diretamente de Fortaleza, no Ceará. Obrigado. 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 Obrigado.